Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, galera. Neste vídeo aqui a gente vai conferir mais detalhado o trailer do Resident Evil Village, galera. Um evento do Resident Evil Showcase, inclusive a gente cobriu ao vivo esse evento, então provavelmente que você está assistindo esse vídeo e você pode ter conferido esse evento ou você simplesmente perdeu, infelizmente. Mas a gente fez a nossa primeira live ontem aqui no canal e foi sensacional, foi realmente muito boa. Gostei demais de trocar ideia com vocês. E a gente teve várias informações nesse evento do Showcase do Resident Evil, inclusive um trailer novo que eu vou mostrar aqui para vocês mais detalhado. Por isso que quem perdeu a nossa live aqui no canal ao vivo, né? Live ao vivo aqui no canal, eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês que não puderam acompanhar a live, beleza? Mas se inscreve no canal, dê seu like e ative o sininho, porque a próxima live que sair aqui no canal você vai receber a notificação e você vai ser avisado para você colar aqui no canal para você poder assistir. Show? Então agora vamos conferir com mais detalhes esse trailer do Resident Evil que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu já vi ele na live, como eu disse para vocês, e agora a gente vai ver ele mais detalhado. Show? Eu vou só rodar ele aqui em primeira vez com vocês e depois eu vou analisando firme por firme como vocês já conhecem. Lembrando que está com legendas, viu galera? Legendas em português do Brasil. As the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end in life and in death glory to mother Miranda. Wait, you're whining. We're almost there. Rose, where are you? Hello. If there are any survivors out there, come to my... to Louisa's house near the fields. Man, esse trailer foi muito mais macabro, velho. Oh, não. Eles estão vindo. Quem é? O que o diabo foi isso? Meu Deus, mano. Stopa de gritar. Você vai desenhar os monstros. Diga-me o que está acontecendo aqui. Isso não faz sentido. A Mãe Miranda sempre nos protege. Você escapou do meu irmão de jogos idiotas, não é? Vamos ver se o que você é especial. Isso é tudo que restou? De toda a cidade? Tudo que restou? Não há ninguém restou. Mãe Miranda! Nós podemos ir embora com isso. Muito bom. Lycans e senhores. Nós agradecemos por você que se sentirem. E agora, deixe os jogos começar. Não há segurança. Todo sorry bass out there has been ripped in a hack. Amanhã, nós todos nós fizemos. Não, deixe-me ir! todo mundo conhece o ita né mano todo mundo conhece o ita é galera mano eu quero dizer que eu estou surpreso que você conseguiu isso seria um desculpe se algo acontecesse agora você matou a Mia, agora faça-me e termine o trabalho nossa o Chris tá boladaço nesse nesse jogo mano agora vamos analisar esse opa calma aí alguma voz de uma pessoa velha que a gente ainda não faz ideia e eles estão falando muito dessa mãe Miranda a gente até agora não viu quem que é ela mas eu acho que a gente viu ela nesse novo trailer se não me engano a gente viu esse cara aí puxando o item de novo levando o item para algum lugar ele falando dessa o item falando dessa Rose né e ela tá falando se tem algum sobrevivente vem até a mina provavelmente essa mulher que está conversando com o item eu acho que está conversando com o item ela vai ter o mesmo papel que aquela mulher do Resident Evil 7 e ficava conversando com o item toda praticamente toda hora é no telefone lá que ficava chamando o item para ela vem aqui você precisa pegar tal negócio para cura essas coisas assim eu acho que ela vai servir é do mesmo jeito mesmo jeito que eu esqueci o nome dela agora mas era aquela mesma mulher que no final do Resident Evil 7 a gente tem que escolher entre salvar a Mia ou salvar essa mulher esqueci o nome dela agora mas eu acho que ela vai ter a mesma função e essa mulher que eu tô falando lá porque ela tá falando com o item encontrar com ela numa casa né E aí tem essa musiquinha macabrasa mano aqui esse lugar é novo esse lugar é novo ele fala eles estão vindo e pelo jeito que são os monstros né que parece lobisomem eu acho que são lobisomem e é um monte hein mano o jogo vai ter que dar bastante bala para gente e a Dimitrescu falou assim você safou dos jogos idiotas do meu irmãozinho não foi então eu acho que o irmão da Dimitrescu é aquele cara lá que tava puxando o item o item amarrado mano eu acho que é ele que eles estão falando dos jogos né que ela falou do irmãozinho é interessante isso hein ele é irmão da Dimitrescu a gente pode perceber que a expressão facial tá muito real e aí o item encontra as pessoas que sobraram do vilarejo que são sete pessoas se não me engano não somente essas pessoas que sobraram do vilarejo que sobreviveram ao vilarejo aos o povo macabro que vive nesse vilarejo né mano só sobraram ele só restaram ele e aí pelo jeito esse vilarejo que o item tá essa casa vai ser invadida é para o game e a lá ele falando de jogos então eu acho que ele realmente vai vai é o irmão da Dimitrescu e aí e eles obedecem ele né isso que é legal e eu ó esse jogo tá muito mais na pegada de épico mano tô percebendo isso pela trilha sonora e que a gente vê é calma aí aqui a gente consegue ver a mãe deixa chegar na cena olha lá o Ethan conversando com o Chris olha lá aparentemente o Chris vai dar um soco no Ethan né o Ethan vai desmaiar admitê-se todo mundo falando o nome do Ethan né todo mundo conhece o Ethan o Ethan pelo jeito é que vai ter uma visão com a Mia infelizmente a Mia parece mesmo que morreu e aqui eu acho que essa velha aí que tá aparecendo aí na margem pra vocês eu acho que eu acho que ela é a mãe Miranda que o povo tanto tá falando mano eu acho que é e eles falaram tanto de mãe Miranda mas até agora eles não mostraram realmente quem que é essa mãe Miranda né eu acho que é ela e aí e aí e aí eu tenho que dizer que eu estou surpreso que você fez isso aqui eu ia ser um maluco se algo acontecesse para você agora você me matou a Mia, agora faça com a Mia e terminar o trabalho é mano esse foi o trailer mano o que que vocês acharam velho teve o evento inteiro mas eu acho que eu achei muito mais importante é cobrir esse trailer aqui com vocês que eu tenho certeza que vocês iam querer ver e mano espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo inclusive se você perdeu a live no canal igual eu falei no começo do vídeo mano se inscreve e ative o sininho para você não perder as próximas lives agradeço todo mundo que colou na live é que assistiu comigo pela primeira vez em tempo real foi sensacional foi uma experiência totalmente nova e incrível é eu gostei demais e é isso galera é se inscreva no canal deixe seu like compartilhe o vídeo com os amigos que vai me ajudar de bastante aqui no youtube fechou? é isso muito obrigado pelo acesso valeu falou o